Muito obrigada, muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. De facto, o ano de 2020 e o ano de 2021 estão marcados pela Covid-19 e isso é algo que nós não estávamos, não estava em nenhum dos nossos cenários, nem aqui nem em nenhum ponto do globo. Importa por isso sublinhar que temos este impacto para enfrentar e a possibilidade e a necessidade de relançar a economia. E por isso o Governo, em pronta iniciativa, tomou abraços essa mesma responsabilidade. Este é um instrumento importante, que é um instrumento de alavancagem e relançamento da economia. Um dos principais instrumentos de alavancagem e relançamento dessa economia, podemos dizer que poderia ser e o Governo poderia ter ficado confortavelmente à espera apenas disso e já não eram apenas pequeno, que era o quadro financeiro polianual, mas o Governo trabalhou já desde o início da pandemia, logo imediatamente a partir do momento em que se começaram a sentir o impacto da crise pandémica na economia, na construção com os seus parceiros da União Europeia, deste plano de recuperação e resiliência, que, por muitas críticas que o PSD coloque em cima da mesa, não existiria este fora da caixa, estes 13 mil milhões, não existiriam, não fosse um empenho muito sinalizável e basta apenas, para não estudar mais do que isso, verificar todos os diálogos que o Sr. Primeiro-Ministro teve com os chefes de Estado um pouco por toda a Europa, nesse sentido, não só na negociação do quadro financeiro polianual, mas também na construção deste instrumento extraordinário para nos ajudar a sair desta crise, também ela, extraordinária. E por isso, sim, este instrumento traz um impacto económico extraordinário que nos permite dizer que em 2025 teremos 3,5% acima do que aconteceria se não tivéssemos este mesmo instrumento. E por isso, sim, temos de nos felicitar, temos de nos regozizar por termos um plano de recuperação e resiliência. Mas este foi um plano de recuperação e resiliência que tem a par um conjunto de instrumentos que o Governo criou e criou um conjunto de políticas que promoveram em modo de emergência desde a primeira hora e desde o início da crise, apoiando as famílias, apoiando as empresas as mais afetadas, assegurando a manutenção da capacidade produtiva, como o Sr. Ministro já várias vezes aqui disse, e que foi essencial para agora podermos estar com indicadores como temos hoje e para apoiar aqueles que têm também maior potencial de crescimento e, claro, proporcionais às perdas de produção relativamente à crise pandémica. Agora, estas políticas expansionistas da recuperação, agora o outro lado em que o PRR tem muito impacto, permite-nos dizer, e o PSD deve-se ter sentido desconfortável com esse número, que o ganho acumulado, que é previsível daqui a 20 anos, seja mais de 5 vezes superior ao que atingiria sem este plano. Claro, e isso é importante que se diga, que todos somos responsáveis quer pela eficiência quer pela qualidade destes investimentos e temos que assegurar que os fundos são adequadamente absorvidos. E por isso, os indicadores estatísticos, que o Sr. Ministro de alguma forma também já sinalizou hoje, mas que demonstram que a economia está no ponto, assegurando que manteve a capacidade produtiva, que manteve a dinâmica e que agora tem confiança no futuro, nos diz, é que o indicador de clínica e económica aumentou relativamente ao mês anterior, é que os indicadores de confiança aumentaram na indústria transformadora, no comércio e o da construção civil e obras públicas, que apesar de tudo se tinha mantido muito positivo ao longo de toda a pandemia, sem grandes quebras, se estabilizou e portanto não é daí nenhum mau sinal. Todos os agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas positivas e por isso, exceto a energia, e sim, temos um indicador, e olho para a Sra. Secretária de Estado, menos, mais difícil, mas que temos que enfrentar, que é no âmbito da atividade turística e que esse sim é muito negativo, embora também se possa dizer, e é sempre importante olhar com os olhos positivos para as coisas que apesar de tudo não são positivas, é menos acentuado do que já foi. Ainda assim devemos enfrentá-los e devemos colocar todas as energias, como aqui foi dito, no apoio a uma retoma rápida. Por isso, Sr. Ministro, aquilo que lhe quero dizer é que sim, e eu venho do Algarve e permitam-me dizer, é uma região estruturada e assente no turismo, onde queremos diversificar a base económica e o próximo quadro financeiro plurianual tem uma bolsa para isso mesmo e nós queremos usá-la. Mas também sabemos que todo o setor precisa de apoios, apoios para ajustar e antecipar esta nova realidade que a pandemia nos trouxe. E por isso, Sr. Ministro, se nos pudesse antecipar um pouco do plano plurianual de apoio à atividade turística que aqui deixou antever, seria claramente muito importante para dar alento a estas empresas e garantir que temos esta retoma também no setor turístico o mais rápido possível. Muito obrigada.